Então vou colocar 5 dólares, 3% de chance Paga e tem que insistir velho Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net O Market CSGO Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam Eles aceitam diversos métodos de pagamento Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins Anunciando elas para todo mundo poder comprar E com saque via P Negocie skins agora mesmo no Market CSGO Link na descrição Vamos realizar um depósito na conta de algum inscrito que está aqui na live agora Bora! No CSGO.net usando o cupom PROFIT vai levar 150 dólares Se você gosta de assistir os vídeos aqui do canal Mas não sabe como participar desses sorteios que eu faço o tempo todo Vem para a live Twitch.tv barra Saulo Vou dar repique Olha a foto do desgraçado velho É eu, gordão Vamos lá guys, cupom PROFIT 30% de bônus 150 dólares vai virar 195 E fé Ai Saulo, como assim 150 vai virar 195? Ai Chaves lá O cupom PROFIT irmão, cupom PROFIT dá 30% de bônus Por isso que vai entrar 45 dólares a mais na conta do Melian A voz do nhonho Que nhonho irmão, vocês tão que velho O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes Uma M4x4 HALFLOAT 0.17 E todas as skins Marble Fade do CS Entre elas, butterfly, carambite, M9, talon, baioneta e muito mais Para participar é muito simples Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT E preencher o formulário que o link sai na descrição A cada dólar depositado é uma chance de ganhar Não fique de fora dessa Boa sorte a todos Vamos lá guys, eu vou testar essa caixa nova aqui Caixa Storm do evento Bahia Pirata Ela é uma caixa mini, simplesmente tem como vir uma carambite doppler de 1.500 dólares Lua vice de 1.100 Vamos ver o que vai dar Ou vai, ou racha Bahia ou Bahia? Bahia, Bahia Ah, aí que é infartar o nhonho mesmo Eu achei que ia apagar a carambite, velho E beitou ela de novo Mano, é 0.03% de chance de vir a vai sua carambite, velho Interessante Empurra no general aí, chat Empurra Vamos querer, vamos querer, vamos querer, vamos querer Mano, aqui eu já tô torcendo pra pagar qualquer coisa Não precisa mais ser a vice não, pode ser a Moto Globes Turtle Pode ser a carambite, não tem problema Pode, pode, combinado Pode ser a carambite também Daqui a pouco é o sorteio dos beats, guys Será que aqui azedou? Será que aqui azedou? Ou será que ainda dá pra sonhar? Aqui azedou completamente Se não pagar agora é F F total Eu vou insistir Eu vou insistir na Storm Ela é dura Mas é assim A vida é dura, irmão A vida você tem que batalhar Pelo que você quer Então eu vou batalhar, velho Storm Paga Sim, sim Salabim Paga essa carambite Pro general Sim Paga estileto então, my friend Tem que insistir, velho Tem que insistir Pagou os dois depósitos que eu fiz pra ele Pagou Tipo, tá bom que a gente nem chegou a gastar por completo o segundo depósito Mas tá aqui 294 dólares Tá lá, tá lá, tá lá Qual faca? Deixa eu ver se ele já não tem faca, velho Não tem faca, não tem nem skin, velho É tudo skin default com adesivo, velho O menino deve estar em êxtase de felicidade A faca que a gente vai pegar pra ele é uma O Agut Gama Doppler Tem seu valor Mas dá pra gente ir na talon Talon 100% Então vamos na talon Tem a caixa Chip Gloves Mini Tá com quantos por cento? 0.62 Tem seu valor Eu queria só uma luvinha pra ele Talonha pra ele sair de faca e luva Qual a melhor estratégia pra gente conseguir garantir uma luvinha pra ele, guys? Na opinião de vocês É na caixa ou é aqui no aprimoramento? No aprimoramento Essa daqui também é bem foda Então vou colocar 5 dólares 3% de chance 3% é bastante chance, mano É 97% de chance de perder Mas tem 3% de ganhar Nos 30 doll Dá o tiro, Salvo Freia Dá o tiro, guys Dá o tiro Então toma 31 Tem um Não veio a luva, velho Mas, mano Foi um Big NT Não foi, não? Pô, a gente ganhou uma talon pra ele de 300 dólares Tá lá Talon ele já até aceitou Big NT Agora ele tem uma faca de 2.012 reais Agora ele tem uma faca de 2.012 reais Que ela pagou antes do bônus do segundo depósito acabar Mas tá ótimo Mas tá ótimo No final das contas A caixa Storm paga um estileto Crimson Web Storm Case É a nova caixa Minim aqui no CSGO Net Por duração limitado, né? Ela vai sair em breve Tá aí Testada Aprovada Pouca chance Caixa de Minim Caixa de Minim tem pouca chance Mas se paga Estoura no norte, né? 9,995 Irmão O mais difícil nós fez O 9,99 Foi na trave da Vice de 1.000 dólares Foi muito na trave da Vice de 1.000 dólares Tá lindo, tá lindo Vamos ver a talon dele lá dentro do jogo Aí a talonzada dele, guys 0.28 float Aí Aí Legal Legal Ele tem uma talonzada agora Mais frente Pega Parabéns, irmão CSGO.net Cupom PROFIT 30% de bônus do seu depósito Se você gostou do vídeo Deixa o like Inscreve no canal Eu vou indo nessa Um beijo E fui Juntos, men Herói O que O que Que fãs Estou свои